A felicidade que a gente tem de ver a felicidade das pessoas em ter o seu cabelo de volta ou melhorar o seu cabelo, porque se você tem uma tristeza, uma mágoa, uma perda, passou por uma violência, algo que te machucou muito, você vai ver que teu cabelo vai responder negativamente. Preste atenção, aceite o seu cabelo, seu cabelo é lindo, é maravilhoso, aceite o seu jeito de ser. O homem e a mulher sofrem pressões todos os dias, ainda mais aqui no Brasil, que precisa ter o corpo perfeito. Não procure a beleza a qualquer custo, porque esse custo pode ser a sua vida. O homem e a mulher sofrem pressões todos os dias. O homem e a mulher sofrem pressões todos os dias.